Fala galera, Garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre que essa atualização da Sony cagou o controle, pelo menos no GTA, no GTA 5 está assim, você L2, R2, ele atira e para, entendeu? Você pode ficar apertando R2 ali que não vai, ele vai atirar a hora que ele quiser, mas se você trocar o controle, porque muita gente tem mais de um controle, mas existem aquelas pessoas que tem um controle só, durante anos eu tive um controle só, então tipo, tem pessoas que tem apenas um controle, Aí imagina aí, e tem pessoas que tem, ou tem, não vou falar canal né, porque os caras que tem canal voltado para GTA e é grande, os caras ganham controle, eu estou falando, você aí que gosta de jogar esse jogo, velho, eu já joguei bastante esse jogo aí no Play 3, entendeu? Então tipo, na época do Play 3 eu já joguei bastante, mas eu tenho ele tanto para o Play 4 quanto para o Xbox One Então tipo, cara, é, a Sony tem que arrumar isso, é apenas, até onde eu saiba, é apenas no GTA 5, se isso está acontecendo com você, deixa aí nos comentários, cara, Porque, eu já fiz aqui, é, vídeo falando aqui, ah, ó, o Gears of War, eu estou colocando aqui no Xbox One, não está indo, o pessoal me chamando de mentiroso, não sei o que, não sei o que lá, velho, porra, para que eu vou mentir assim? Entendeu? Não gosto de mentira não, se eu estou falando que está acontecendo isso, é porque está acontecendo, cara Então tipo, eu poderia chegar aqui e falar, ó, a Sony atualizou aí e fudeu o controle dos outros aí Aí eu troquei de controle É, fudeu o controle no GTA, entendeu? No GTA sim, ferrou o controle Mas se você for jogar algum outro jogo Se eu for jogar o War Zoroche depois, está de boa Dá para trocar o boneco, tranquilo, tu encosta no R2, trocou Então tipo, no, então o problema É no GTA 5, mas aí eu escuto Os canais não falam, né, vai querer queimar o filme do GTA 5 Neguinho querendo o GTA 6 Não vai, né Aí depois aí eu vou trocar Para o outro controle, né Com o meu outro controle E você vai ver que está de boa Aí, ó Troquei o controle Pronto, tranquilinho, de boa Mas é que está Eu tenho Mais do que um controle Mas e quem não tem? Olha aí, cara Vagabundo não tem dia nem para comprar Almoço e janta Vai comprar controle aonde? Entendeu? Brasil, cara Estados Unidos, essa porra aqui não Valeu Não tem sombra Não tem sombra